Olá povo lindo, tudo bem com vocês? Tudo ok? Tudo certinho? Com aquele sorrisão no rosto meu povo lindo, é assim que tem que ser a alegria do Senhor, é a nossa força, continuar aí ó, em oração, acreditando na força do poder de Deus, declarando e profetizando palavras positivas, que tudo vai bem, tudo vai melhorar meu povo lindo, acreditando sempre, ok? Tudo certinho? E vamos que vamos, que hoje eu trago a resenha para o canal de um perfume, sabe aquele perfume atalcado? Um perfume assabonetado, você gosta do perfume nessa vibe? Porque eu amo, quero mostrar pra vocês essa belezura aqui, morena flor da avó meu povo lindo, olha que frasco lindo, maravilhoso, mas antes de contar tudinho sobre ele, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva meu povo lindo, ative o sininho para receber as notificações, e deixa aquele like lindão, me ajude na divulgação desse vídeo e também me siga no Instagram meu povo, mas vamos que vamos que eu quero borrifar esse perfume aqui, porque ele vai tomar todo o ambiente maravilhoso, até terminando aqui ó, já pedi outro, mas não esperei não, falei vou trazer a resenha para o canal mesmo, assim mesmo, o outro chegando, a gente faz de novo meu povo lindo, maravilhoso, que delícia, povo lindo, que delícia, esse atalcado assabonetado do jeito que eu amo, do jeito que eu gosto, esse perfume é lindo, olha que degradê, olha aqui esse vermelho, né, essa tampa linda, olha pra cima, um botão de rosas, ó, esse degradê com a curva aqui da mulher poderosa, certo meu povo lindo? E aí eu quero dizer pra vocês o seguinte, que esse perfume, ele foi lançado em 2001, e quero enfatizar também pra você, você que já sabe tudo bem, você que ainda não sabe, certo? Eu quero falar pra você o seguinte, que a Avon não é uma marca nacional, certo? A Avon é uma empresa norte-americana que deu início lá na Califórnia, são produtos excelentes, são produtos maravilhosos, certo? Que eu amo, tem pessoas que até tem preconceito, não dá muita credibilidade a essa marca, certo? Até pela facilidade de adquirir os produtos, né? Mas são produtos bem construídos, bem trabalhados, uma performance maravilhosa, né? Exala demais, fixa demais esse perfume aqui, ok? Maravilhoso, certo? Eu digo até que ele é um pouco meio que é abrasileirado já pela facilidade da gente poder adquirir esse perfume maravilhoso, uma delícia, meu povo lindo, que é o Morena Flor da linha Vinícius de Moraes, mulher e poesia, meu povo lindo! Eu chego até a lembrar aqui da música, né? De Tom Jobim com o Vinícius de Moraes, eu acho que eles estavam ali fazendo aquela letra maravilhosa, pensando nas ruas da mulher bronzeada pela praia ali de Ipanema, meu povo lindo! E aí saiu aquela música, né? Garota de Ipanema, que eu acho que eu vou cantar até um trechinho pra vocês, que eu tô inspirada, meu povo lindo! Que diz assim, olha... Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, essa menina que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar... Eita, meu povo lindo! Vamos que vamos, vamos que vamos! Eu acho que foi toda essa inspiração aí, né? Que Tom Jobim aí teve, com certeza, né? É um perfume aí classificado, floral, amadeirado, almiscarado, maravilhoso, meu povo lindo! Tem aí patioli, musgo de carvalho, olhos de laranja, esse perfume tem sândalo, é maravilhoso esse perfume! Ele tem almisca, por isso que ele é almiscarado, meu povo lindo! E eu quero dizer pra vocês, assim, na fragrântica dele, né? Na fragrântica dele, não diz que tem a nota de íris, não diz também exatamente que tem a nota de violeta, que essa vibe aí, quando tem essas notas, deixa o perfume atalcado, mas não fala! Mas na minha pele, esse perfume, ele fica exatamente atalcado e assabonetado, adocicado! Maravilhoso, floralzão, gostoso, certo, meu povo lindo? Uma belezura, esse perfume aqui, fixa demais, projeta demais, ele fixa na minha pele umas sete horas, ele também projeta e exala umas duas horas, quando eu durmo e acordo com esse perfume, quando eu durmo com esse perfume, ele fixa na roupa, ele fica no edredom, ele fica nos lençóis, ele fica na fronha, Eu durmo e acordo, às vezes, quando eu acordo, assim, de noite, certo? Eu começo a sentir, em qualquer movimento que eu faço, começo a sentir ele exalar, é maravilhoso esse perfume! Ele tem também o hidratante, meu povo lindo, que eu ganhei de brinde, quando eu pedi o perfume, certo? Aí a consultora disse assim, Franci, eu peguei pra você de brinde o hidratante também, meu povo lindo! O hidratante, um beijão, né? Pra consultora Samara, minha linda, um beijão no seu coração, muito obrigada, certo? E aí eu coloquei aqui, ó, vou colocar ele aqui, pra mostrar pra vocês, ele não é muito denso, certo? Porque a proposta, vou falar pra vocês, a proposta desse hidratante é de ser mesmo perfumado, de ser, a intenção dele, a mesma fragrância do perfume! Como eu falo pra vocês, às vezes, eu em casa, certo? Quando eu não vou sair e fico em casa e eu quero sentir a fragrância do perfume, mas não quero colocar perfume, eu coloco só o hidratante e fico sentindo a mesma fragrância do perfume, meu povo lindo! Uma delícia das delícias, eu sinto mesmo a fragrância, certinho, meu povo lindo! Tá aí esse perfume lindão, tá aí esse hidratante também maravilhoso, certo? E o que eu tinha pra falar pra vocês desse perfume, desse hidratante, certo? Já falei, passei as minhas impressões pra vocês, ok? Fica mais um vídeo feito com muito amor e carinho pra todos vocês, como sempre! E aquele beijão no coração de todos e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!